Música Fala galera, beleza? Quem fala que é o Marulho, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Lembrando que se você ainda não for inscrito no canal Já desce aí, clique no botão de se inscrever Certifique-se de ter ativado o sininho para não perder nenhum vídeo Nenhuma novidade no canal E deixe o seu like, beleza galera? Hoje eu vou estar tentando aí sumanar Mil chunobites no banner do Itachi Vamos ver se vai dar bom Vamos que vamos Me desejem sorte galera, porque eu estou numa amarela Tremenda, beleza? Vamos lá, eu vou estar fazendo rápido aqui Para ser rápido, beleza? Para não ficar aquele lenga-lenga Vou fazer 10 single Para quem não sabe, 10 single Significa sumanando de 1 em 1 E depois eu sumo nos 10 de uma vez só Beleza? Tirei o Garaina, é muito interessante Espero que eu tirei alguma coisa mais interessante desse suman X1, ele está bom Dá para eu sintetizar e aumentar um pouquinho a cura dela É interessante essa carta para mim Vai me ajudar bastante Vamos ver agora Vai virar ponto de habilidade Porque não me interessa essa carta Mais 5 mil pontos de habilidade aí Vamos ver agora Vou sintetizar meu assuma Galera, as cartas Que são assim de personagens que eu utilizo Eu sintetizo E que não vai ser interessante para mim Eu vendo Orochimaru Vou sintetizar Porque é um personagem que me interessa mais para frente Vou sintetizar a carta aí Para aumentar o level dela Vamos ver agora Caralho, o maluco é brabo Porra É um mito É um mito Obrigado pelas suas boas vibrações Galera, tirei a ultimate Yes Boa, mano Tamo junto Vai virar ponto de habilidade Falta mais 200 Vamos lá Algo de bom, né Que esse summon Que esse ban aqui está meio zicado Vou sintetizar Que meu shinder defende minha base Vou sintetizar Vamos ver se eu pego algo mais interessante Não, mano Eu acho que eu tenho as quatro cartas dessas, velho Pô Não, 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 não Pronto Agora eu vou sintetizar tudo aí Vamos ver se vem algo de bom Falta o katum para mim, cara Será que eu pego o katum, velho? Vamos lá Eu seguro mesmo a língua de ser sapo, safado Não Mais ou menos Mais ou menos Vou fazer rápido isso aqui Já estou bolado já Um amaterazo, serve Serve, serve, serve também, serve Vai virar ponto de habilidade Vai virar ponto de habilidade Vai virar ponto de habilidade Vou guardar que o jura é interessante Vai virar ponto de habilidade E é isso, cara Esse foi meu sumão 10 single e 10 aí É... Exi 10 aí de uma vez, galera Vou só estar colocando aqui para ver A ordem que eu ganhei as cartas Não, foi aqui não É em ninja Raridade Ordem obtida Hum... Aí, galera São as cartas que eu ganhei na ordem Beleza? Não ganhei o katum Infelizmente Mas é isso aí, galera Não ganhei o katum